Investigadores da Polícia Civil podem estar próximos de dar respostas à população linharense, mas para isso, pede que os próprios moradores ajudem a localizar dois suspeitos de terem comandado terror na cidade, supostamente comandando gangues em pontos estratégicos. Segundo conclusões da Polícia Civil, esses dois jovens que aparecem nas imagens, tiraram vidas e incentivaram uma verdadeira guerra entre rivais, que cobravam o controle de alguns pontos na cidade, como é o caso do bairro Shell e também o Juparanã, áreas que registraram assassinatos no ano de 2012 e também em 2013. Rodrigo de Aguilar Calisto, que atende pelo apelido de Porquinho, é um dos envolvidos, como mostram as investigações. Ele é um dos rivais de Wesley Henrique Lopes dos Santos, que atende pelo apelido de Cabeção e também estaria envolvido em crimes. Recentemente, foram pedidas as prisões dos supostos comandantes das guerras. A polícia acredita que, com isso, pode desmantelar os grupos que comandam homicídios na cidade. Até agora, os números de 2013 assustam. São 35 casos de homicídios, de acordo com números da Polícia Civil da cidade. Além dos homicídios, a polícia revela que eles teriam tentado contra a vida de rivais. Não nos foram precisados quantos ao todo. Cabeção e Porquinho agora são peças fundamentais para a polícia esclarecer casos ainda não resolvidos em Linhares. O delegado de Crimes contra a Vida, Fabrício Lucindo, afirma que o número de homicídios é muito grande e, entre os motivos principais, estão guerras entre gangues rivais e o tráfico de drogas. Nessa semana, um outro motivo muito comum foi divulgado pelos policiais. Crimes cometidos através de violência dentro de casa que acabaram em tentativas de homicídio ou até mesmo em vítimas fatais. Por isso, muitas operações estão sendo feitas para encontrar e prender os autores. Ontem, foi levado para o presídio regional Graciliano Vieira dos Santos, de 58 anos. Segundo a polícia, ele teria esfaqueado a própria esposa no sábado que passou no balneário de povoação. A vítima foi socorrida e ainda está em estado grave no Hospital Geral da cidade, enquanto o autor fugiu para uma das matas da região. Fuga que não durou muito tempo. Ontem, ele foi visto andando pelas ruas do bairro Araçá, recebeu voz e prisão e confessou o crime. Agora, está na penitenciária regional do município aguardando decisão da justiça. Em Linhares, a polícia encara uma realidade, a de que o crime não tem idade nem sexo. São mulheres e homens, alguns jovens, outros idosos, com ficha suja na justiça.